Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio da nossa série de Minecraft O filme, sim pessoal Bom, eu fiquei dois dias sem postar essa série aqui Porque sei lá, eu fiquei meio sem com o último vídeo Que o YouTube tava muito cocô no dia do vídeo, galera Então mano, eu queria pedir mais vocês, pessoal Se vocês querem mais episódios do filme aí, todos os dias Porque eu tô meio, mano, meio não Eu tô muito atrasado em relação a galera aí, né Eu tô muito atrasado mesmo, velho Tipo assim, eu tô vendo galera com casa já Com tudo mais Mas eu vou recuperar isso, galera Eu vou fazer... eu posso fazer episódios maiores aí pra vocês, né Tô no terceiro, posso fazer tipo quarto de meia hora De uma hora, não sei Fazer uma live stream aqui pra recuperar o tempo perdido Bom, o que vocês acham, galera, de uma live stream Pra recuperar o tempo perdido aqui dessa série? O que vocês acham? Deixem nos comentários, beleza? Que daí eu vejo certinho e é nóis, beleza? Então, eu queria pedir pra vocês já avaliarem o vídeo aí com o seu like Porque é muito importante mesmo, ok? Ok, ok? Porque assim eu posso ver se vocês querem mesmo que a série continue, beleza? Então vamos lá Bom, eu consegui essa espadinha, velho Mano, eu não sei como, velho Eu não sei como Mas eu achei essa espada Eu não sei como, velho Eu tava num bagulho assim Aí eu achei no baú Falei, ah, beleza, beleza, beleza Tava jogando aqui offline Eu dei uma mineradinha Consegui fazer uma picaretazinha de coisa Já joguei fora todas as minhas outras coisas que eu tinha, velho Limpei meu inventário Limpei meu inventário mesmo, velho Limpei meu inventário Fiz tudo lá Ó, fiz uma picaretazinha Peguei algumas coisinhas Peguei 39 ferrozinhos Usei fornalha dos meus amigos Usei tudo, pessoal Porque eu não tenho casa Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai achar um lugar pra gente morar, né? E, meu, muita gente me flodou, galera Eu não sei se foi só comigo Ou foi com os outros youtubers também Mas, mano, muita gente me flodou Me falando a seguinte coisa Wolf, o Rezende vai ser o Ai, tá lagando O Rezende vai ser o Arrow nessa série, velho Hummm O Rezende vai ser o Arrow nessa série Hummm Hummm O Rezende ele tá, tipo, vici Ah, dá Viciado Viciado em Arrow, velho E eu, eu já vi Nossa, tá lagando, hein, velho Caraca, meu Deus do céu, mano Deixa eu fazer uns negócios aqui, velho Caraca, mano Tá, tipo, tudo no máximo E o bagulho tá lagando É, é, é Óbvio que tá lagando, né? É, óbvio que tá lagando É, óbvio que tá lagando O negócio tá coisado, velho Nossa, que burro que eu sou também, velho Pelo amor de Deus Mas, beleza Bom E ele me falaram Que o Arrow, tá ligado? De quem é essa casinha aqui, será? De quem é essa casinha aqui? Então, velho Eu não sei o pessoal Mas eu prefiro O Flash do que o Arrow Será que é de quem essa casinha aqui? Será que tem placa de De alguém? Não sei Será que essa casa é de quem? Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que essa pessoa tem Nossa, a pessoa tem bastante coisa já, hein Caraca Será que é de quem essa casa? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Pessoal, deixem nos comentários Tem essa casinha aqui que deve ser Não sei de quem que é, não Mas ficou bonitinho até Mano, pelo estilo, velho Pelo estilo Eu chuto que é do Pedro, velho Na moral Pelo estilozão Eu chuto que é do Pedro, velho Na moral Pelo estilozão Eu chuto que é dele Na moralzinha mesmo, velho Porque ele sempre faz essa casa Tipo, dessa forma aí E ó, essas vacas aqui Elas dão... Elas dão moçã dourada, velho Então vamos pegar bastante dela aqui Porque aí é melhor pra gente enfrentar boas Enfrentar coisa, né Elas dão moçã dourada pra mim Beleza Vamos até aqui Já vem você também Já vem, já vem, já vem Beleza Ok Calma Tem mais vaquinha aqui, ó Tem mais vaquinha aqui, ó Mais uma vaquinha Ó, tem uma look block ali Uma look block Vamos quebrar ali, vamos quebrar ali Vamos quebrar ali Um, dois, três Ih Ah, não veio nada, velho Não veio nada de bom Caraca Então eu vou querer fazer uma armadura, galera Vermelha E tipo assim A armadura vermelha Junto com a botinha de... De nano Ela dá uma velocidade do caramba Então eu vou praticamente ter os poderes do Flash Tudo bem que o... Ó, caraca Tem um monstro Um boss ali Caraca Esses dois boss Se eu não me engano Eles dão coisa pra... Pra Big Berta, né Pra fazer a Big Berta Esse daqui Esse daqui dá aquela water Não sei o que E o outro ali dá um negócio verde Pra fazer a Big Berta Tô ligado, tô ligado Tô ligado, tô ligado Tô ligado Bom, vou ficar nesses... Nesses cantos aqui mesmo Eu acho Não sei Vou ficar por aqui mesmo Fazer minha casinha aqui mesmo Porque eu acho que... Tá legal, tá legal o terreno Eu vou ser vizinho daquele cara Não sei de quem que é aquela casa Mas, ok Então, eu e o Rezende Ou a gente, tipo assim Eu sempre falo isso pra ele, galera Pro Rezende Por exemplo Se a gente não fosse, tipo assim Muito amigo, velho A gente ia brigar, velho Muito Porque a gente... A gente, tipo Sempre fica, tipo Se zoando no Skype Sempre fica brincando Tá ligado Então se a gente não fosse... O que é isso daqui? O que é isso daqui, velho? Calma aí Caraca, velho Parece o caso, mano Carece o caso, velho Se a gente não fosse muito amigo, galera A gente ia brigar, sabia, mano? A gente ia brigar feio, mano Na moralzinha, velho Caraca, beleza Mas beleza Vamos vir por aqui Então, né Vamos ver Vamos ver o que que eu vou fazer Olha, eu tenho uma caverninha aqui Eu preciso dar uma miradinha, né, galera Com vocês aqui, ó Um pouquinho de coisa Carvãozinho é bom Carvãozinho é bom Vamos pegar de tudo aqui Porque a gente tá bem fraco ainda, né, velho A galera tá bem forte Mas eu vou recuperar aqui Em um episódio Acho que eu recupero já O que a galera tem também Porque não é tanta coisa também, né Não é tanta coisa Os cristais são mó bonitinhos, né, velho Mó bonitinhos esses cristais aqui Eu gosto deles Olha que da hora Vou pegar também, ó Eu não sei bem o que serve esse cristal, velho Mas é bonitinho É bonitinho Beleza Vamos sair daqui Dessa caverna aqui Será que tem algum lugar de pra outra caverna? Não, não tem, não Não tem, não tem Não tem, não tem Não tem, não tem Não tem Eu Ih, tem um baú aqui Caraca Tinha um baú escondido aqui Meu Deus Obsidian nugget Pega isso daqui Isso daqui é o que? Spider pet Caraca, velho Tinha um baú dentro da árvore, cara Meu pai amado, mano Ainda bem que o cara aqui tem a visão de águia ainda, né O cara tem uma visão avançada, né, velho O cara tem uma Nossa, isso daqui é É a árvore de Como que é o nome? Que ele dá Como que é o nome daquele negócio, velho Ai, mano Dá um negócio lá Pra fazer nisso do showcraft, velho Eu não lembro o nome Mas eu sei o que é, tá ligado? Não é seringueira isso daí, velho Eu não lembro o nome, meu Na real, eu nunca lembro o nome, velho Mas ok Bom, tem umas casinhas de vila ali Será que alguém tá nessa vila, mano? Não sei É outro baú isso daqui? Não, não é Não é outro baú, não A gente conseguiu um diamante Pelo menos naquele baú, né, velho Conseguimos um fucking diamond naquele baú Beleza Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Beleza Vamos vir aqui nessa vila Vamos ver se tem alguma coisinha Galera, eu tô bem gripado ainda, velho Eu tô bem gripado ainda mesmo, meu Ó, tem comida Tem uma bruxa Sai fora, bruxa Sai fora, bruxa Ô, eu quero essa raposinha Eu quero essa raposinha Obrigado pela raposinha, viagem Aqui Apoio tem carry Eu achei que era de alguém isso daqui Será que não é de ninguém essa vila ainda, meu? Não é possível não Não é possível não, cara Deve ser de alguém sim Ô, tem dois diamonds Que positivo Que positivo Tinha dois diamantes Que positivo Gostei Gostei, gostei, gostei Gostei Calma, calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma, galera Muita hora nessa calma Vamos de leve Vamos só procurando Ver se tem alguma coisinha Tem um coisinha que preste Não tem mais nada Nossa, a gente conseguiu três diamantes Só nesse episódio Tudo bem que em modpack Diamante não é tão complicado, né? Bom, eu vou me estabelecer nessa... Ó, eu quero esse chapéu aqui também Tudo bem que em modpack Não é tão... Bem, assim Como eu vou dizer Não é tão difícil de achar diamante, né? Mas é... É bom ter um problema Num diamantezinho, né, velho? Pra gente O que tem aqui dentro? Nossa Por que você tá com a cara no chão, filho? Eu posso saber por que você tá com a cara no chão? Nossa senhora Caraca Mas, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar esse episódio por aqui Então comentem de quem que é aquela casa lá Pra mim ficar aqui Ou ficar ali perto, provavelmente Eu não sei de quem que é mesmo, velho Então comentem aí de quem que pode ser, ok? Deixa eu pegar esses minérios aqui Então é isso aí, galera Se vocês querem que a série continue Por favor Deixem que like o vídeo tem embaixo Pra gente... Pra gente saber se vocês querem mesmo, beleza? Vamos até chegar aí aos 7 mil likes Sei que a gente consegue aí Então, mano Manda pro seu amigo Manda pra sua amiga Manda pro seu papagaio Pra sua avó Pra todo mundo aí que você conhece, beleza? Então, mano Manda lá no Facebook No Twitter Aonde você quiser que, mano Me ajuda pra caramba mesmo, tá ligado? Isso me ajuda pra caramba mesmo, beleza? Então, é isso aí Eu vou dar uma aneurada aqui Em offline agora, provavelmente, velho Então, é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Já sabem Deixem aqui o like por favor Aqui embaixo Que é super importante mesmo Pro vídeo e pro canal E aqui embaixo também tem O meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá Que é super importante também, ok? Então, é isso aí Um beijo Um abraço E... Fuuu E... Fuuu E... Fuuu